Ao nos aproximarmos do final de mais um ano, venho cumprimentar toda a família rubrina, desejar-lhe um feliz Natal, um ano novo repleto de muitas emoções, alegrias e paz, e que possa o Guarani, em 2010, repetir os momentos de alegria e de conquistas vividos no ano que passou, para que possa, assim, o Guarani buscar o seu maior objetivo, que está sempre em destaque no cenário esportivo nacional.